A gente começa a edição de hoje com uma história que tem como personagens um desempregado inconformado e uma ex-colega de trabalho que virou caso de polícia. Um jovem revoltado por conta de uma demissão por justa causa em um frigorífico de promissão decidiu roubar um carro em Arasatuba. Depois ele voltou ao antigo local de trabalho e sequestrou uma funcionária do Departamento de Recursos Humanos. Carlos Antônio Vieira de Souza foi preso e interrogado pela polícia pela prática de dois crimes, roubo e sequestro. Segundo o boletim de ocorrência, o jovem de 24 anos estava armado quando rendeu um homem no centro de Arasatuba e fugiu com o carro e o celular da vítima. Depois do roubo, Carlos viajou em torno de 70 quilômetros até a cidade de Promissão, onde sequestrou a funcionária do frigorífico em que trabalhava. Segundo informações da polícia, ele não se conformava com a demissão por justa causa. Inconformado com essa situação de não ter recebido seus direitos trabalhista, ele estava tentando de alguma forma, negociando por telefone, pedindo que atendessem essa necessidade dele. Como não havia possibilidades, porque essa é uma reivindicação que tem que ser feita pela justiça do trabalho, de posse do automóvel roubado, ele foi até Promissão. E para cá se dirigiu em velocidade excessiva, notadamente informava a funcionária do Recursos Humanos de Profissão que não sabia dirigir e ele dizia que ela era a culpada dele estar desempregado, sem dinheiro, morando na rua. Na sequência, ele voltou para Arassatuba, onde foi pego por policiais que faziam patrulhamento no bairro Águas Claras, zona norte da cidade. Ainda de acordo com informações da polícia, Carlos deve responder pelos crimes de roubo e sequestro em que a pena máxima pode chegar a 16 anos de prisão. Não foi descartada a possibilidade de ele sofrer algum tipo de transtorno psicológico. Ele vai ser encaminhado à comarca de Penápolis, à cadeia pública de Penápolis. E de Penápolis, possivelmente, será encaminhado a uma penitenciária na próxima semana. É uma situação bastante complicada. Ele estava completamente descontrolado, segundo informações dessa vítima. Agora, a polícia, então, colocou atrás das grades e a defesa deve pedir realmente um exame psicológico para determinar se ele tem ou não algum tipo de transtorno. A vítima do sequestro tem 26 anos. Ela foi mantida no banco do passageiro do veículo e contou à polícia que, durante todo o trajeto, foi ameaçada pelo suspeito que estava armado, como nós vimos na reportagem. A mulher, que não teve ferimentos, prestou o depoimento ao delegado de Arasatuba e foi liberada logo em seguida e voltou para a cidade de promissão.